Olá, Marco Paulo, de 79 anos, está a enfrentar uma batalha árdua contra o cancro, lutando contra dois tumores no fígado. Numa entrevista exclusiva à revista TV Guia, o cantor desabafou sobre as dificuldades diárias que está a enfrentar devido ao tratamento. Visivelmente mais inchado, Marco Paulo esclarece que o aumento de peso é uma ilusão causada pela medicação. Estou a tomar cortisona, não estou mais pesado. Depois de parar a quimioterapia, volta tudo à normalidade. É para salvaguardar as dores que possa ter durante o tratamento. É o protocolo dos médicos. Eles combinam tudo, explica. Marco Paulo já havia superado um cancro no pulmão direito, começou o atormental, no verão de 2022. Agora enfrenta três metástases no fígado, duas das quais estão em desenvolvimento tumoral. Apesar da severidade da situação, nem ele, nem os médicos desistiram da luta. Se conseguisse fazer ao fígado o que fizeram ao pulmão, está a ser um bocado mais difícil, admite o cantor, revelando a complexidade do tratamento. O cantor está determinado a vencer esta batalha, mesmo com as adversidades. As mudanças físicas são evidentes na televisão, mas Marco Paulo mantém-se resiliente, seguindo à risca o protocolo médico para mitigar as dores e combater o cancro de forma eficaz. A luta é intensa, mas a sua determinação e apoio dos profissionais de saúde são inabaláveis. Esta nova etapa da sua vida, marcada por um drama diário e constante, não tira a esperança e a força de Marco Paulo. Ele continua a lutar, à espera que a resposta ao tratamento no fígado seja tão positiva quanto a que teve no pulmão. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.